Música Então, hoje nós parabenizamos aqui o executivo com relação a conquista da pontuação máxima do ICMS ecológico trazendo para Anápolis cerca de 3 milhões e meio de reais isso é uma conquista muito grande que tem basicamente o esforço do prefeito Roberto Naves da equipe, toda a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente porque existem nove critérios a serem obedecidos para que se alcance essa pontuação máxima e nós enquanto secretários de meio ambiente no ano de 2018 conseguimos contribuir também para que essa conquista viesse agora no ano de 2021 Anápolis sempre alcançou pontuação do ICMS ecológico sempre trazendo recursos mas pela primeira vez consegue a pontuação máxima então isso mostra que historicamente ao longo dos anos a gestão do prefeito Roberto Naves tem avançado e a nossa contribuição, nós os secretários que todos que tem passado por essa gestão do prefeito Roberto Naves na Secretaria Municipal de Meio Ambiente cada um tem deixado a sua contribuição e quem ganha com isso é a população então a população de Anápolis ela tem agora esses 3 milhões e meio de reais para serem investidos no meio ambiente para que nos próximos anos nós continuemos com essa pontuação máxima Música 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 Música